Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês uns recebidos que eu recebi da Digbest, o link vai estar aqui na descrição do site, tá? Pra vocês irem lá. E eu tenho uma notícia, você tem 8% de desconto se você usar o cupom que eu vou deixar aqui embaixo. Se você for comprar alguma coisa de roupa, tipo da seção do vestuário, você tem 8% de desconto, gente, vou deixar aqui embaixo o link, tá? Então vamos começar. Gente, olha esse tênis, que lindo. A caixa já destruiu, a Paçoca comeu tudo. Pra quem não sabe, Paçoca é minha cachorrinha. E esse tênis aqui veio pra Fábio, olha que lindo. Olha por dentro, gente, de veludo. Sério, olha isso aqui. Olha isso! É de veludo! Ai, gente, é muito gostoso. Isso aqui no inverno deve ser maravilhoso, gente. É do tamanho da Fábio. Vou deixar aqui pra ela. E também essa blusinha aqui, eu amei! Eu amo, gente, blusinha básica. Eu sempre tô usando blusinha básica. E olha só que linda, gente. Daquelas t-shirts, sabe? Olha só. Escrito Cry Baby. Cry Baby, Cry Baby. Linda, né? Adorei, gente. Eu sou muito do básico. Amei, Diggy Best. Obrigada. Tem mais um. Tem mais várias cores. Tem essa calça linda. Só que ela ficou, tipo, muito grande. Então eu vou ter que diminuir. Eu vou ter que mandar arrumar. Porque olha o tamanho disso. Cabe duas de mim aqui dentro. Tá bem grande, mas ela é muito linda. E ela é rasgadinha. Conforme você vai usando, ela vai rasgando mais. Quando mais desfiado. Obrigada. Ó, tem mais. Gente, esse macacão. Ele é super confortável. Olha só que lindo. Essa é a parte da frente. Fica franzidinho. E ele é acinturado com elástico, ó. E é macacão. Gente, ele é maravilhoso. Tem um elástico na cintura. E aqui, ó. Bem alto, né? Porque fica na cintura. Mas ele é muito lindo, gente. Eu experimentei. Ele é muito lindo. Maravilhoso. Né? Top. Esse vestido é muito, muito, muito maravilhoso, gente. Sério. Olha o tecido disso. Ele é tipo fininho e leve. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é esse vestido. Calma. Que é muito babado, ó. Calma aí. Achei. Aqui. Ó, ele é tipo super decotado. Isso aqui ele é mais praia, assim, verão. E ele é curto na frente e comprido atrás. Olha só, gente. Essa parte fica pra frente e fica esse rabão pra trás. Olha só que lindo. Ele é muito lindo. E atrás, ó, ele é bem cavado e trançado. Olha só. Aqui. Muito lindo. Eu amei, gente. Eu amei, eu amei. Obrigada, Diggy Best. Eu vou usar muito esse vestido. A gente vem com um biquíni também. Deixa eu ver aqui pra vocês. Olha que bonitinho que vem embalado. Olha. Vai ficar... Olha que lindinho. Eu achei que ia ficar grande, mas não, porque ele é bem... Ele não é de ficar, tipo, só assim. Ele é de ficar em tudo. Ele é bem bonito. Olha só, olha que lindo atrás. É maravilhoso. Fica parecendo um cropped. E a parte de baixo é assim. Duas tiras. Duas tiras. A parte de baixo ficou meio grande também embaixo, mas eu vou levar na costureira dela e levar a uma. Deixar mais pequenininho. Adorei também, gente. A cor é muito linda. Adoro nude. E a última coisa, gente. Esse macaquinhozinho muito fofo. Muito fofo, que eu amei. Olha só que lindo. Ele é ciganinha. Ó. Assim parece que ele fica... Ele é quadrado. Mas quando você arruma a cintura e fica frouxinho o short, não é de ficar apertadinho. Fica frouxinho aqui, frouxinho. E a manga assim. É muito fofo, gente. Eu amei. É muito lindo. Olha. Eu adorei. Super casalzinho também. Pra ir, sei lá, no shopping. Essas coisas. Eu amei todos os recebidos de Iggy Best. Obrigada. E beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo. E as minhas redes sociais aqui também. E o Instagram da Iggy Best pra vocês seguirem, tá? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.